E aí pessoal, tranquilo? Na questão de hoje, que é de número 35, a gente vai falar mais da geometria plana, tá? Que faz parte da matemática básica, é o início da geometria plana e que vai fazer muito, mas muita diferença aí pra você que tá estudando matemática, né? Matemática para a prova da ESA, tudo bem? Então, olha só, a questão diz o seguinte, só que antes eu convido você pra se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar esse vídeo também, beleza? E aí ela diz o seguinte, ó, na figura abaixo, calculando o valor de x mais y, obtém-se, pessoal, aqui a gente tem uma questão muito bacana, né? Que trata aí de ângulos inscritos. Bom, deixa eu colocar aqui uma figura que eu acabei criando aqui pra facilitar a nossa vida, né? Pra gente visualizar bem o que tá sendo falado. Olha só, quando a gente trabalha com ângulos, né, dentro de uma circunferência, a gente tem que saber diferenciar bem esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo inscrito, ou seja, ele toca, né, os vértices aqui, o vértice desse ângulo toca na circunferência desse outro ângulo aqui, pessoal. Na realidade, era pra eu jogar mais pro centro aqui. Imagina esse ângulo aqui no centro da circunferência. Esse ângulo aqui é o ângulo central, tá? Esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de alfa, pessoal, ele tem a medida, ó, esse arco aqui, ele tem a medida desse ângulo alfa aí, tá? O outro ângulo que tá inscrito, vou chamar ele aqui de beta, ó, esse carinha aqui, ó, ele tem, na realidade, a metade desse arco aqui, tá? Se a gente tem aqui, por exemplo, 30 graus, beta vai ser 15 e alfa vai ser 30 graus, porque o ângulo central, ele tem a mesma medida do arco aqui, tá? É muito interessante a gente saber disso. O beta, o ângulo inscrito, tem a metade do arco, ou seja, ele tem a metade do ângulo central. Caso o ângulo central e o ângulo inscrito tenham o mesmo arco aqui, tá? Ou seja, os vértices dele se encontrem aqui na circunferência. Isso é muito bacana a gente saber, porque, observe a figura ali, ó, a gente tem o x, o arco de 100, estão vendo ali? O arco de 100, então, eu tô dizendo o seguinte, ó, que y, ele nada mais é que 100, né, ele é um ângulo inscrito, dividido aí, pessoal, por 2, ele é a metade daquele 100 graus ali, tá? Então, isso aqui nada mais é que 50 graus. E o x que vocês estão vendo ali, olha só o arco dele, ele é igual a 80 graus, só que ele é um ângulo inscrito, ele é um ângulo inscrito, então, ele vai ser a metade de 80, ele vai ser 80 dividido por 2, que é igual a 40 graus. Então, eu tenho aqui x mais y, tem que ser igual aí a quanto, pessoal? 50 mais 40, que é igual a 90 graus. Deixa eu ver se o resultado tá certo aí, seria a letra A, né, batendo com a nossa resolução, com a nossa solução, tá? Então, veja só, né, é um assunto tranquilo, mas só a gente resolvendo as questões, a gente começa a lembrar de muitas propriedades, de muitas relações que aparecem na geometria, na álgebra, na aritmética, que são super importantes pra você que tá estudando pra prova da ESE. Beleza? Então, curta o vídeo aí, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima questão, que é de número 36. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal!